Ai, 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 tristeza vai pra lá Hoje eu quero dançar até o sol raiar Ai, 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 cansaço sai daqui Eu vou me divertir, vamos todos sacudir Segura no balanço, requebra na vaneira Segura no balanço que eu não tô pra brincadeira Segura no balanço, requebra na vaneira Segura no balanço que eu não tô pra brincadeira Quero peça, quero barra, quero muita alegria Quero ver todos dançando dia, noite, noite, dia Quero peça, quero barra, quero muita alegria Quero ver todos dançando dia, noite, noite, dia Ai, 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 tristeza vai pra lá Hoje eu quero dançar até o sol raiar Ai, 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 cansaço sai daqui Eu vou me divertir, vamos todos sacudir Segura no balanço, requebra na vaneira Segura no balanço que eu não tô pra brincadeira Segura no balanço, requebra na vaneira Segura no balanço que eu não tô pra brincadeira Segura no balanço, requebra na vaneira Segura no balanço que eu não tô pra brincadeira Quero festa, quero farra, quero muita alegria Quero ver todos dançando dia, noite, noite, dia Quero peça, quero barra, quero muita alegria Quero ver todos dançando dia, noite, noite, dia Ai, 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 tristeza vai pra lá Hoje eu quero dançar até o sol raiar Ai, 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 cansaço sai daqui Eu vou me divertir, vamos todos sacudir Segura no balanço, requebra na vaneira Segura no balanço que eu não tô pra brincadeira Segura no balanço, requebra na vaneira Segura no balanço que eu não tô pra brincadeira Segura no balanço, moçada A CIDADE NO BRASIL